E o presidente Lula decidiu indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A gente vai começar agora com o Igor Damasceno, direto de Brasília, que vai trazer os detalhes dessa indicação, porque essa indicação dividiu opiniões, incluindo membros do próprio governo, mas apesar de muitas críticas, Lula manteve ali a indicação de Dino, né, Igor? E agora ele deve ser sabatinado pelos senadores. Bom dia para você, conta para a gente a repercussão desse anúncio. Bom dia, Adriane, bom dia a todos que nos acompanham. As indicações de Lula são exatamente aquelas que a nossa fonte lá no Palácio do Planalto tinha nos alertado há três meses. Para a vaga deixada por Rosa Weber vai o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. A sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai acontecer no dia 13 de dezembro, data já confirmada pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. Quem vai relatar essa indicação ao STF é o senador Everton, do PDT do Maranhão, que já teve rusgas com Flávio Dino, mas veio às redes sociais, dizendo que todas as pendências já tinham sido resolvidas. Para a vaga deixada por Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ou seja, o comando do Ministério Público Federal, Lula indicou aquele que a nossa fonte também já tinha alertado, Paulo Gonê. Paulo Gonê vai ser relatado no dia 14 de dezembro. A relatoria está a cargo do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. E as duas indicações são dadas como certa lá no Senado Federal, ou seja, são necessários 41 votos para que eles sejam conduzidos aos cargos que foram indicados por Lula e muito provavelmente isso vai acontecer. Os senadores vão confirmar essa indicação do presidente Lula. Olha, dentro do governo federal, a indicação de Flávio Dino gerou um certo mal-estar ali nos bastidores. A ala governista parabenizou o ministro pela indicação, mas a ala política queria que o advogado-geral da União, Jorge Messias, fosse o escolhido de Lula. O que acontece? A nossa fonte nos deu mais uma informação de bastidor. Messias estava na reunião no Palácio da Alvorada, lá ao lado de Flávio Dino, com o presidente Lula. E ficou certo que, contrariando a ala política, Dino vai ser indicado para o STF, isso já é oficial, já está confirmado, e Jorge Messias deixaria a AGU para assumir a vaga de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nossa fonte disse que Simone Tebet, ministra do Planejamento, nem chegou a ser ventilada para substituir Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública. Houve rumores de que Tebet seria nova ministra da Justiça, mas essa informação, segundo a nossa fonte, foi descartada. A vaga deve ficar mesmo com o atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Vamos ver na reportagem toda a repercussão política desses bastidores aqui em Brasília. Os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República foram confirmados após uma manhã inteira de negociações. A reunião dos dois indicados com o presidente Lula foi no Palácio da Alvorada e durou cerca de quatro horas. Dino e Gonê já eram cotados para os cargos desde setembro. De acordo com a Presidência da República, o ministro da Justiça vai continuar no cargo até ser sabatinado pelo Senado Federal. Flávio Dino tem 55 anos, é advogado, ex-juiz federal e professor. Foi eleito governador do Maranhão por dois mandatos. Também foi deputado federal. Nas eleições de 2022, foi eleito senador, mas não ocupou o cargo porque foi escolhido por Lula, ainda na transição de governo, para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Paulo Gonê é subprocurador-geral da República desde julho de 2021. Ele tem 62 anos e é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Nos bastidores, o que se fala é que o nome dele para assumir a PGR passou a ser o favorito após votar pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em dois julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Flávio Dino e Paulo Gonê serão sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se eles forem aprovados na CCJ, as indicações do presidente Lula serão apreciadas no plenário da Casa. São necessários 41 votos favoráveis para a confirmação. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os dois nomes serão apreciados até a segunda semana de dezembro, data em que o Senado vai fazer um esforço concentrado para analisar as pautas pendentes. Nós estamos imbuídos desse propósito, vamos fazer o encaminhamento às comissões e, uma vez sabatinados as comissões, inseriremos na pauta dessa semana entre o dia 12 e o dia 15 de dezembro. A próxima semana no Senado será uma semana com o quórum mais difícil, em razão da realização da Conferência do Clima nos Emirados Árabes. Alguns senadores deverão participar, evidentemente alguns deputados também, de modo que a semana propícia para poder ter esses esforços concentrados é a semana a partir do dia 12 e assim será feito. A indicação de Flávio Dino repercutiu. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse durante evento em Belo Horizonte que a escolha de Lula foi acertada. Acho que foi uma escolha muito feliz do presidente da República, é uma prerrogativa dele. Todo mundo sabe que eu defendo a feminilização dos tribunais, mas no caso do Supremo é uma prerrogativa do presidente da República e acho que ele escolheu um ex-juiz, o ministro Flávio Dino foi o juiz federal, um juiz de qualidade, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi um governador do Maranhão bem avaliado. Paulo Goné Branco também é um professor de qualidade, autor de um livro clássico junto com o ministro Gilmar Mendes. Ele foi procurador-geral eleitoral, vice-procurador-geral eleitoral durante a minha gestão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Somos amigos, quero muito bem a ele. O ministro Alexandre de Moraes também se pronunciou pelas redes sociais e disse que as indicações são sérias e republicanas e uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Bom, agora a repercussão da oposição. O senador Flávio Bolsonaro veio às redes sociais e disse que é obrigação moral do Senado desaprovar a indicação de Flávio Dino à Suprema Corte, aquele que Flávio Bolsonaro chamou de perseguidor de políticos. Já o senador Magno Malta disse que não concorda com a indicação porque ela segue só e somente para beneficiar o governo. E já revelou o voto, disse que vai votar no dia 13 de dezembro contrário à indicação do presidente, do ministro Flávio Dino. A gente vai seguir acompanhando, viu Adriane? É uma indicação do presidente, como sempre foi, e a gente está num cenário diferente em que Flávio Dino chegou a ter o nome envolvido em vários escândalos, vários problemas, inclusive nas imagens que misteriosamente desapareceram, as imagens do 8 de janeiro, que ele disse que se quisesse tinha que recorrer à justiça. Aí depois de meses, ah não, não tem mais não, o HD não salva, a gente não tem um HD potente para arquivar há muito tempo. São várias coisas aí, várias rusgas ao longo do processo. É um amigo antigo também de Lula. É natural que seja indicado alguém que seja da base aliada, que seja alguém que tenha algum tipo de relação. Por isso está sendo questionado, inclusive, a forma em que é indicado e também a permanência dessas pessoas de forma quase que vitalícia no STF, elas só se aposentam aos 75 anos, como aconteceu com Rosa Werber. Há também uma outra questão, que é o fato de ser uma mulher saindo, e uma pressão e cobrança para que fosse outra mulher. Agora só tem a Carmen Lúcia, não é? Vai ser a única mulher. Então havia ali a pressão para isso. A própria base aliada não se satisfaz com a indicação de Dino, inclusive o PT mesmo não queria que isso fosse concretizado. A gente vem falando há muito tempo, mas será que vai ser mesmo? E agora se confirma. No Senado, Igor, você acredita que Flávio Dino realmente vai ter uma oposição, que é essa resistência ao nome dele? Vai ser algo concreto? Ou quando o Lula apresenta o nome dele, ele já sabe que tem aprovação dos parlamentares? Adriane, o presidente Lula demorou cerca de três meses para fazer essa indicação do ministro Flávio Dino, justamente para ele conseguir o apoio ali nos bastidores no Senado Federal. A base do governo no Senado é muito diferente da base na Câmara dos Deputados. Ela está mais consolidada ali na Casa Alta. Então, muito provavelmente, o Flávio Dino vai sim ter a indicação dele confirmada pelos senadores. E a gente viu muita articulação política para isso nos últimos três meses. Então, o PSD deve votar favoravelmente. O PSD é a maior bancada lá no Senado Federal. O PT tem uma bancada também muito forte. Acredito eu que somente parte do progressista e o Partido Liberal vão votar de forma desfavorável. Mas são necessários 41 votos. Não é tanto voto assim se comparado à oposição que ele tem lá no Senado Federal. Então, realmente, é uma indicação já dada como certo. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.